Eu guardei um coração de pedra Que o mundo me deu Pra eu não mais chorar Ele bate certo sem parar Sem acelerar Sem me magoar Ele vai aonde eu vou Mas não me leva pra alocar algo Ignora o que passou Mas não sonha com o futuro azul Com o futuro azul Com o futuro azul Azul da cor do céu Com nuvens de algodão Onde a chuva é de papel E os rios tem sabor A cor de mel Onde tudo é luz O sol brilha nos olhos meus Conto infantil Que não termina em fim Fim começa o meu Então eu troquei meu coração de pedra Porém, porém, porém Que ganhei do meu Redentor Ele pensa menos que uma pluma Me leva a sonhar Mesmo que eu não durma Mesmo que eu não durma Onde tudo é cor do céu Onde tudo é luz Onde a chuva é de papel E o sol brilha nos olhos meus Onde o sol brilha nos olhos meus Conto infantil Onde a chuva é de papel E os rios tem sabor de mel Onde o sol brilha nos olhos meus Onde o sol brilha nos olhos meus Conto infantil Que não termina em fim Onde o sol brilha nos olhos meus E o sol brilha nos olhos meus Que não termina em fim Azul da cor do céu Lindo céu Céu Lindo céu Céu